Uma jovem e bela estudante, um futuro inteiro pela frente, interrompido de forma trágica. Maria Marta Ferreira, chamada carinhosamente por todos como Martinha. 20 anos de idade, morreu na tarde deste domingo em Teresina, Piauí. De acordo com as informações, Martinha estava em um clube na cidade de Timon, deitada em uma rede, quando foi atingida por uma viga de concreto que teria perfurado o fígado e causado uma lesão cervical próxima ao pescoço. A jovem estudante foi levada às pressas para o hospital ainda em Timon e em seguida encaminhada para o Hospital de Urgências de Teresina, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. Martinha completaria 21 anos de idade, ainda neste mês de março, e a notícia do seu falecimento causou muita tristeza e comoção em Pedreiras e Trisdela do Vale, já que a jovem era muito conhecida e querida nas duas cidades.